ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Greve dos servidores do INSS prejudica atendimento em agências da capital e do interior. Na UFAM, greve dos professores completa 50 dias e alunos temem prejuízos com a reposição de aulas. Novo sistema rotativo de estacionamento começa a funcionar em outubro no centro da capital e flanelinhas já são contra a zona azul. Tiroteio deixa uma pessoa ferida na zona leste de Manaus. E ainda esforço para reduzir número de cesarianas e novas regras para incentivar o parto normal são trabalhadas em unidades de saúde do Amazonas. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Os serviços relacionados à aposentadoria e pensões foram suspensos nas agências do INSS. Os servidores do Amazonas aderiram à greve nacional por melhores salários. Decepção na saída. Fizeram empréstimo no meu papel, eu fui tirar o dinheiro, eu pagando 200 reais desse empréstimo, eu não emprestei dinheiro, até agora. Quem procurou uma agência do INSS hoje voltou para casa sem conseguir atendimento devido à greve. Das 25 agências do Estado, 11 aderiram à greve. Serviços como pensão e aposentadoria foram suspensos. Apenas o setor de perícia médica continua funcionando. Hoje cedo, os servidores foram até a agência do Aleixo convencer os colegas a pararem. E conseguiram, mesmo com algumas pessoas à espera de atendimento. Nós queremos melhor condição de trabalho para atender melhor a população. Nós não queremos passar 90 dias para atender uma perícia médica. Nós não queremos passar 60 para atender uma aposentadoria. Nós queremos contratação de servidores. A categoria quer um reajuste de 27,5%. Melhores condições de trabalho e contratação de novos servidores. Na situação que o Brasil está levando, tem que melhorar. E só melhora se der condições para os funcionários, para todas as empresas, para toda a refacção. Eles ainda aguardam uma resposta do governo. Por enquanto, não há indicativo de negociação. Além do INSS, o judiciário também está em greve no país. Aqui em Manaus, servidores do Tribunal Regional do Trabalho aderiram à paralisação. Eles querem a reposição da perda do índice da inflação, acumulada durante o ano. A OAB do Amazonas vai pedir ao Conselho Nacional de Justiça que suspenda a revista na entrada do Fórum Trabalhista de Manaus. O procedimento causa longas filas e tem prejudicado o julgamento de processos. Segundo a OAB do Amazonas, a falta de equipamentos para a revista e os novos procedimentos de segurança tem causado enormes transtornos. Por isso, a ordem vai pedir ao Conselho Nacional de Justiça que suspenda a necessidade de revista até que o Fórum Trabalhista de Manaus tenha equipamentos suficientes para agilizar os procedimentos de entrada. Para um público médio de 2 mil a 3 mil pessoas por dia, está gerando filas e constrangendo o cidadão trabalhador que acessa ao Poder Judiciário Trabalhista. A ordem, nesse sentido, vai inclusive, se necessário for, ao Conselho Nacional de Justiça para pedir a suspensão temporária da aplicação desse sistema de segurança até que mais equipamentos sejam necessários para isso. De acordo com Adriana Mendonça, conselheira da OAB e advogada trabalhista, a entrada no Tribunal Regional do Trabalho, que antes não demorava 10 minutos, agora passa de uma hora. Algumas audiências já foram prejudicadas porque as partes não conseguiram chegar a tempo no Fórum. Por só possuir mais um aparelho de raio-x, de revista, e eles ficam em torno de pelo menos uma hora na fila. Está mais complicado do que entrar em um voo internacional? Infelizmente, está mais complicado. Os procedimentos de segurança foram determinados pelo CNJ e todos devem passar pelos detectores de metais e ter os pertences submetidos ao raio-x. A ideia é evitar a entrada de armas e possíveis atentados nas dependências do Fórum. A greve dos professores da UFAN já dura 50 dias. Hoje teve manifestação e muita discussão sobre a reposição das aulas. Alguns alunos temem perder o período que já cursaram. Professores, estudantes e trabalhadores do setor administrativo da UFAN participaram da manifestação. Eles protestaram contra o governo federal, que cortou mais de 9 bilhões de reais do orçamento da educação. E isso afetou diretamente a universidade. Nosso ponto maior é a luta pelo reajuste salarial, que nós estamos solicitando ao governo 27,3% de uma única vez. Existem companheiros nossos que, por conta do corte, da permanência e da ciência estudantil, tiveram que desistir da universidade para poder ir trabalhar. Com a paralisação, apenas os cursos de direito, tecnologia e do Instituto de Ciências Exatas estão em aula normalmente. O resto já está com o ano letivo comprometido. 554 professores que não concordam com a paralisação enviaram um abaixo-assinado à reitoria afirmando que a greve vai contra a terceira vara judicial federal, que determina manter o calendário acadêmico sob pena de responsabilidade criminal. Essa liminar, por conta de um recurso da nossa assessoria jurídica, foi derrubada. O sindicato está aqui prestando essa solidariedade porque esse movimento é legítimo e principalmente contra os ataques que a própria universidade vem sofrendo contra a sua autonomia. Hoje também foi realizada uma assembleia e os servidores decidiram manter a paralisação por tempo indeterminado, até o governo federal atender as reivindicações. Além da capital, os núcleos da UFAM em Parintins, Benjamin Constant, Itacoatiari e Coari estão com as aulas suspensas. Daqui a pouco, taxistas discutem com vereadores como melhorar a segurança e ainda projeto Zona Azul deixa flanelinhas insatisfeitos no centro da capital. Nós voltamos já.